Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje eu quero apresentar para vocês o meu projeto da Feira de Ciências da escola Maple Bear Catanduva. E meu projeto, ele se refere às camadas internas e externas da Terra. Gente, agora eu estou moldando aqui o meu projeto da Feira de Ciências. Aí, aqui dentro dessa esfera azul, no caso, estão todas as camadas dentro dela e aqui tem as massinhas que eu vou fazer os continentes. Olha pessoal como ficou aqui linda a minha Terra com os continentes, estão vendo? Vamos cortar? A Terra é formada por algumas camadas. O núcleo interno branco, o núcleo externo laranja, o manto vermelho, a crosta terrestre marrom e a camada externa onde fica os oceanos e os continentes. E a gente mora aqui. É isso aí pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Tchau! Oi, meu nome é Arthur. Eu estou no Year Tree e hoje eu vou falar sobre as camadas internas da Terra. A primeira camada é a crosta terrestre. É a marrom aqui, como vocês podem ver no meu globo. É a camada mais externa e fina. Ela tem 70 quilômetros de profundidade. A segunda camada é o manto, como vocês podem ver, é o amarelo. Ele tem 2.900 quilômetros de profundidade. Ele é responsável por 83% do volume da Terra. O terceiro é o núcleo externo, como vocês podem ver, é o laranja. O núcleo externo é o laranja. Ele tem 3.000 graus Celsius de temperatura e vamos encontrar metais em estado pastoso. E o terceiro é o vermelho. O quarto é o vermelho. É o núcleo interno. É, ele tem 6.700 graus Celsius, mas vamos encontrar os metais em estado sólido. Devido à grande pressão, os metais ficam sólidos. Tchau! Obrigada pela atenção. Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Mariana, sou aluna do Year Tree. Hoje eu vou mostrar para vocês as camadas da Terra. Então, vamos lá? Então, eu vou explicar para vocês. A gente tem 4 aqui. Essa daqui é a núcleo interno, essa é a núcleo externo, essa é a manto e essa é a crosta terrestre. Então, eu vou explicar para vocês. Núcleo, a camada mais interna e quente da Terra. Apresenta duas porções. Núcleo interno, também formado de níquel, mas com ferro sólido. Núcleo externo, formado com níquel e ferro líquido. Manto, localizada abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. Crosta terrestre, camada mais superficial da estrutura, relativamente fina e bastante rochosa. Então, foi isso, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!